O item 37, processos 48.500, 11, 76, 2010, 54, de 60, 68, 2013, 2011. Esclarecimentos a respeito das decisões de diretoria em relação aos pleitos da Ventos Brasil, geração e comercialização de energia elétrica S.A., consubstanciadas nos despachos 2.842, 2013 e 3.797, também de 2013. Esse aqui também é um caso simples, eu não sei se o título esclarecimento é o mais correto, mas aqui em 30 de setembro de 2013, o processo que eu relatei, obviamente, teve uma excludente responsabilidade para essa Ventos Brasil, que são as eólicas dunas do Paracuru, de 772 dias. Embora o tema tenha sido discutido e tenha sido feito assim em outros casos, no meu voto, não ficou claro lá no dispositivo que o deslocamento do contrato era de todo o período e não apenas do início. Pelo contrário, no meu, o dispositivo do voto dizia que era deslocamento do início, suprimento para o dia tal. A gente não discutiu muito, porque como no voto dizia que ia ter um aditivo ao contrato, ele entendeu, lá na frente, no aditivo ao contrato, isso vem. E há duas semanas atrás, o Fred pediu, ah, não é necessário aditivo do contrato, porque a penalidade resolve via regra. Aí ficou sem chance de fazer o aditivo para contemplar isso. Então, aqui é voltar com o aditivo, porque tem que contemplar o deslocamento do contrato para todo o período, é simplesmente isso. Que é o que nós temos feito em outros casos. Então, o dispositivo, vou ler, dentro do exposto que é coisa do processo, para modificar a redação do despacho 2482-2013, para o seguinte, reconhecer o período de 170 dias de atraso na entrada da operação de aúlica do Nuparacuru, como excludente de responsabilidade por ato do poder público, e, consequentemente, aqui é que muda, deslocar o período de suprimento. Aqui tem a sair, deslocar o início de suprimento, do CER, associado à participação, etc., etc. Só isso aqui que muda. Em lugar de início de suprimento, para período de suprimento. É a modificação que faço no despacho anterior. Esclarecido. Em discussão, já que é uma modificação, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por modificar a redação do despacho 2482-2013, para a seguinte, passa a ser aquele despacho com a seguinte redação. Reconhecer o período de 172 dias de atraso da entrada em operação da eólica Dunas de Paracuru, como excludente de responsabilidade por atos do Poder Público, e, consequentemente, deslocar todo o período de suprimento do contrato de energia de reserva, associado à participação da central geradora no leilão 03-2009, para que seu início seja dia 22 de 12 de 2012. Até a próxima. Até a próxima.